José Honorato está desempregado há dois anos e mais uma vez procurou o Cine em busca de trabalho. Eu sou encarregado de manutenção de máquinas pesadas, motorista. E tem quanto tempo que o senhor está procurando emprego? Olha, eu estou procurando emprego já tem mais de ano. Chasmilha é mãe de quatro filhos e conta que tem sido difícil a procura por emprego. Em dois anos, sem carteira citada. Como é que está a dificuldade para encontrar essa vaga? Demais, porque tem áreas que eles querem muita experiência, né? Então a gente não tem tudo isso. Se eles não der oportunidade, como é que a gente vai ter experiência? Os dois aproveitaram a calmaria no Cine para tentar arrumar emprego. Durante as férias, o movimento caiu bastante. Nesta sexta-feira, pouco mais de 100 senhas foram distribuídas. Em outros dias, esse número chega a 700. Segundo o diretor do Cine, existem vagas disponíveis. Para médico como psiquiatra, geriatra, urologista, massoterapeuta, temos cinco vagas. Temos vagas para serralheiro, temos dez vagas. Gesseiro, cozinheiro, manicure, auxiliar administrativo. O mês de férias também é uma boa oportunidade para quem procura por trabalho se aperfeiçoar. Essa turma está quase acabando o curso de três semanas em técnicas de recepção e secretariado. Neide já tem experiência na área e acredita que com o aperfeiçoamento vai estar mais segura na hora de procurar emprego. Qualidade melhor em atendimento, mais preparada para o mercado de trabalho, atualizada. Igor é biólogo, trabalhou na área por dez anos e agora decidiu mudar de profissão. Diante de um mercado exigente, ele foi atrás de conhecimento e preparo para encarar a mudança. Eu estou buscando agora a área de RH, de recursos humanos, e estou tentando não só o conhecimento específico, mas criar também uma carta de conhecimento que vai dar um aporte para o desenvolvimento dessa atividade. A professora destaca que os cursos são uma oportunidade importante para encontrar motivação, preparo e segurança no mercado competitivo. O empregador está exigente e muitas vezes eles não sabem o que eles exigem. E os meninos não sabem realmente o potencial deles. Um curso como esse aproxima aquilo que o mercado quer daquilo que eles têm para oferecer. Um curso como esse aproxima aquilo que eles têm para oferecer.